Fala meus amigos, sejam bem-vindos de volta. No primeiro vídeo a gente gravou a campanha da Primeira Cidade, Valória com o Bárbaro, mostrando todos os cutscenes, né? E agora eu vou iniciar duas séries, né? Na primeira série eu vou pegar o Bárbaro e ir para ele ir até o level 60, pulando todos os cutscenes, né? Vou pegar o level mais rápido possível para ir desbloqueando, conhecendo mais o jogo. E aí depois eu vou voltar a fazer a campanha com o Bonde, mostrando todos os cutscenes, né? Então aí dois modos de história aí. Um para pegar o level, chegar no level 60, ver se o jogo vai desbloqueando conforme os levels, né? Essa skin aqui do Bárbaro, ele é um cosmético que a gente ganha por ter acessado a conta pela primeira vez. Então a gente só pode liberar ele em um personagem, né? Então eu escolhi liberar ele no Bárbaro, né? Então tá aqui as skin aqui e essas skin aqui do machado, né? Então bora lá pro vídeo. São 15 entidades, né? Valor é a primeira. Eu vou pegar o Bárbaro aqui e mandar bala até completar as 15 entidades. Beleza? Então... Aqui na parte da loja, né? Então logo todo dia no cinema que pega as correspondências diárias. Beleza? Aqui na parte dele, cosmético. Então o que a gente fez, né? Vou mostrar. Ó, cosmético. Então a gente liberou, ó, por Bárbaro. Essa vestimenta aqui, né? Ó, armadura do legado de Ororádico. E o machado também, né? Aí tem outros aqui, né? E libera só pra um personagem. Então, todo dia que você logra, o que você vai fazer? Você vai vir na loja e vai pegar as suas recompensas diárias por personagem. E você vai fazer aqui o seu abate de arma, né? Então eu já peguei aqui a armadura. Vou pegar aqui a armadura e agora eu vou pegar o... Como é que recriou o personagem? Então ele... De pegar antes de sair. Bora lá pro B. Ó. Então a gente já conclui o Valória. Né? E a gente vai... Manda a bola aqui até completar... Toda a velocidade de liberação dos efeitos. Qual que é a próxima missão? Para até o cemitério de Espo. Posso usar o recurso de navegar e ele vai sozinho pra mim. O cara tá vazio. Ah, tá. Antes eu só vou fazer uma configuração aqui, ó. Aqui eu vim na parte de... De cores. É... Deixa eu mudar aqui. Então... Vou escrever. Vou mover com espaço, né? Primeiro eu vou tirar o espaço que ela vinculada aqui ao ataque primário. Né? E eu vou tirar o espaço. A ataque primário vai ser com botão esquerdo. Habilidade 1. F1. F1. F2. F2. F3. F3. Aqui é a habilidade 4. Vou colocar o botão direito do mouse. Né? É... Aqui na parte do chat eu tirei aqui recrutamento aventureiro que o pessoal fica mandando spam. Fica aquela... Ficaria no... Ficarei no... Ficarei toda. Então, vamos para o vídeo, ó. Na vegação pausada. Na vegação iniciada ele vai sozinho aqui pro vim. Então o objetivo é completar aí a cinicidade. Vou pular com os times pra... É... Pegar o level o mais rápido possível. Primeiro abate do dia eu já ganho lá. Por favor! Não! Não me perca! Me perca! Não! Não ainda. Sankakarat por sua ajuda. Mas a minha... Vamos lá. O que quer fazer? Por favor, alguém ajuda o meu marido. Minha esposa e eu são apenas pessoas simples. Nós não temos nada de valor. Nunca lute um filho de Vokatos. Um milho de bênçãos em você, amigo. Lute um maio de vó. Quê o pão é aquele que é o maio de tudo? Qué pano é aquele que tá armando tudo? Até nós temos três e três. quase indo para o level 12 Vãozinho aqui. Não esqueça de perder meu tempo, garoto. Não, não ainda. Obrigado por sua ajuda, adventurer. Bulcathos me favores. Oh, o que um dia! Vamos lá, vamos lá. Olha a mão aqui. Vamos pegar para o soltar. Você está tentando minha paciência. Eu vou parar só se tiver algum chute. Você está tentando minha paciência. Eu não tenho energia suficiente. Eu preciso mais tempo. Bulkathos guiou minha mão. O que eu posso fazer para você? Um trabalho bem feito. O que eu posso fazer para você? 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 Eu estou tentando minha paciência. 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 A morte tem uma forma de seguire-te, estranho. Eu não matou ela. Rathma, guia- Póra garota. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Dê-me um momento. Eu preciso mais tempo. Ah, mais dessas espadas. Diga-me um momento. Diga-me um momento. Não faça assim, Bokapos. Não faça assim, Bokapos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 o rei louco o rei louco de fortaleza de um milionário super, buscar o rei louco eu vou proteger você oi ta 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 e ai garotada vambora vambora que não tem o dia inteiro não não sei se o grupo aumenta o xp que nem tinha no o diabo 3 você ganhava um xp por estar em grupo precisando o pessoal não jogar sozinho pelei a skill, pelei a oi ta tia com oi oi O que é isso? O cara do que fazer? Eu acho que o cara está fazendo isso. Eu acho que o cara não faz isso. O cara do que é isso? É isso, eu sou do que... Eu não tenho suficiente energia Nós não sofremos o suficiente? Dá pra jogar fora? Então, vamos lá Ok? Estou com a porta. Vamos lá. Estou acabado, não é? O oryx throne lies somewhere in this haunted realm. It's time to return his wretched soul to its rest. Not enough energy. I need energy. On intrusion, I will deal with this. Still recharging. I need more time. No, not yet. Give me a moment. Have we not suffered enough? No, not yet. I need energy. No, not yet. No, not yet. No, not yet. No, not yet. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? A gente tentává um filho de Bocafos. Você dá para minha paciência. Ah, isso me sente muito melhor. A gente tentává um filho de Bocafos. Você não pegou uma chance. A vontade da montanha persevera. Eu não tenho energia suficiente. Você está tentando minha paciência. Dê-me um momento. Não, ainda não. Não, ainda não. Dê-me um momento. 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 o 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